Seria este o melhor remake já feito na franquia Resident Evil ou ele não passa de um surto coletivo de geral? Eu joguei Resident Evil 4 Remake, já terminei e eu posso contar tudo pra vocês sobre o game e as minhas opiniões. Tá no hype? Então vem, mano! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de análise aqui no canal e pra mim, como sempre, é muito satisfatório recebê-lo aqui no nosso espacinho. Se é a sua primeira vez aqui, saiba que a casa é sua desde já e eu espero que possa curtir o conteúdo que a gente faz todos os dias com muito carinho. Como eu falei pra vocês, eu joguei Resident Evil 4 Remake e nesse vídeo eu quero apontar todos os pontos que eu acho interessante comentar com vocês, né, que estão pra jogar ou que começaram a jogar agora e tal e deixar vocês cientes se tudo é perfeito mesmo, se tem algum problema, enfim, mano. Obviamente, né, como em todos os demais vídeos de análise aqui, a gente tem atalhos pra que caso você queira ir direto, né, num ponto específico, você possa sim usar a barra de reprodução ou os links na descrição do vídeo. Eu aconselho que você veja o vídeo por completo, até mesmo pra dar suas opiniões mediante aos pontos que eu for citando, mas fique à vontade caso você queira usar esses atalhos. Já deixo bem claro, né, e na maior honestidade do mundo, tá, que embora eu tenha, sim, jogado quase que todos os jogos da franquia, isso aconteceu lá nos lançamentos desses games, eu não joguei mais que isso, na minha cabeça eu tenho memórias fotográficas de cenas icônicas e só, tá? Essa não vai ser uma análise de um fã assíduo que só jogou Resident Evil a vida toda, tal, e que conhece até a marca da cueca do Leon. Não, todavia, é uma análise feita com muito carinho, isso eu te garanto, e focada na minha experiência pessoal com o remake do jogo, tá? Se em algum momento eu falar alguma besteira, alguma coisa errada, eu peço, né, por favor, que vocês, os fãs da saga, que entendem tudo, me ensinem nos comentários, eu vou ficar muito feliz de coração, tá? Desenvolvido pela Capcom, Resident Evil 4 Remake é a tão aguardada versão dessa onda de reimaginações que a Capcom vem fazendo com os títulos da franquia. Ouso dizer que de todos, né, é bem provável que o remake do 4 era, sim, o mais aguardado, já que o game é meio que um dos mais queridos entre os fãs e mais conhecido, até mesmo por quem mal curte videogames, cara. Eu falo isso porque, né, até já comentei aqui outras vezes, né, eu uso a minha esposa como referência, ela não entende muito de videogames, tal, mas ela sabe certinho, mano, quem é Leon, quem é Ashley, sobre o próprio Resident Evil 4. Então, sim, mano, esse game, ele é muito conhecido e agora a gente tem a oportunidade de reviver a mesma trama de maneira mais atualizada, com mais diálogos, cenas, nova engine, mecânicas e muito mais, né? O jogo original, ele foi lançado em 2005 pro Nintendo GameCube e de lá pra cá só não teve uma versão pra torradeira, mano, porque eu acho que só porque ela não tem visor ainda, porque quando eles colocarem um visor em torradeira, você pode esperar que Resident Evil 4 pra torradeira vai sair. Eu joguei e zerei o game quando ele saiu no PC, né, e nunca mais joguei, cara, quase que não me lembrava, né, da trama em si. Na minha mente eu tinha flashes de lutas, né, contra o Mendes, o Del Lago, né, El Rigante, o próprio Salazar, né, eu me lembrava da vila, do lago em si, não muita coisa, né, e rejogar agora foi muito bacana, já que ao mesmo tempo em que eu tinha uma sensação de nostalgia por cenários e situações, assim, que eu me lembrava, né, personagens e tal, outras coisas eram completamente novas, até porque existe sim, né, bastante coisa nova nesse game, mas eu digo mais no sentido de não me lembrar mesmo de muita coisa, então foi bem legal essa experiência que eu vivi. Bom, Resident Evil 4 Remake, ele chega no dia 24 de março de 2023, caso você esteja vendo esse vídeo depois, ele já tá disponível, então não perca tempo pra lá jogar. Ele tá disponível pra Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X e S e também pro PC. No Brasil a gente tem versões físicas pra Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, né, A versão digital do jogo, ela tá no Playstation 5, custando R$ 259,50, né, na versão padrão, e R$ 324,50 na versão deluxe, né, que traz consigo aí um pacote extra. Esse pacote, ele traz quatro novas aparências pro Leon. Nas variações casual e romântico, a gente tem skins pra Ashley também. Temos o herói e o vilão, que junto trazem filtros, né, pra gente poder usar no game inteiro, e eu acho bem legal isso aí. Armas novas também serão entregues nessa versão deluxe, um mapa pra liberar tesouros do jogo, um óculos pro Leon e a clássica trilha sonora do game pra usar na versão remake, né, eu sei que bastante gente gosta desse tipo de coisa e a Capcom pega e põe isso sempre como conteúdo extra. Honestamente, pessoal, assim como a gente vê em todos os outros jogos da Capcom, isso aí vai ser liberado pra gente adquirir posteriormente ao lançamento, né, então eu acho que vale a pena esperar um pouquinho pra ver o valor que isso aí vai ter separado. Eu vi algumas imagens rolando de que a Deluxe Edition também viriam com algumas versões extras das maletas pro Leon e os chaveiros dela. Como eu não peguei essas versões, eu não sei dizer, né, se rolou mesmo isso ou não. Quem pegou, se quiser confirmar ou desmentir aqui nos comentários, fique à vontade que ajuda bastante. Por fim, a gente tem a tão sonhada edição de colecionador que traz consigo muita coisa legal e que nós brasileiros só vemos e lambemos com a testa, né, é fato. De tudo o que ela traz, obviamente o objeto de desejo maior, né, é sem dúvidas aí a estátua do Leon. Cara, eu me lembro que quando saiu, né, a do Village, tava tipo 5 mil reais aqui no Brasil via importação. Essa aqui não deve tá muito diferente, né, desse valor, então eu acho que vale a pena esperar pra ver se eles fazem com essa estátua do Leon o mesmo que eles fizeram com a estátua do Chris no Village, né, vendendo ela separada de forma mais barata. O enredo do jogo, ele se passa algum tempo depois que o Leon vive toda aquela experiência bizarra em Raccoon City, pra ser mais exato, 6 anos depois, se não me falha a memória aí, em 2004. Agora ele já é uma pessoa mais experiente e entra pra um projeto secreto do governo, meio que sem muitas opções pra recusar. A filha do presidente dos Estados Unidos, Ashley, desapareceu e o Leon é escalado pra procurar essa garota e trazer ela de volta. Isso nos leva até um vilarejo misterioso que eu acredito ficar aí, né, na Espanha, já que a trilha sonora, a moeda local e o idioma dos habitantes entregam isso pra gente, né. Bom, Leon é escoltado por dois policiais locais, mas no meio do caminho, um deles precisa parar pra tirar aquela água do joelho, né. Só que esse cara desaparece. O outro policial, então, ele acaba pedindo pro Leon verificar o porquê da demora do colega e tal, e é assim que o jogo começa. Não demora muito, o Leon encontra uma cabana e lá a gente tem aquela icônica cena, né, do primeiro ganado. E aqui tá bem diferente da cena original, tá. Tanto a cabana quanto a cena em si, elas são novas e eu achei que ficou muito brabo. Esse senhor da casa, né, ele ataca o Leon, que se defende, né, matando o cara em seguida. Ao explorar mais a casa, pra sua surpresa, Leon encontra o policial desaparecido já morto, e é aí que as coisas ficam mais estranhas, porque aquele senhor que tava aparentemente morto, né, que o Leon tinha enfrentado ali na casa, aparece do nada vivinho da Silva pra investir outra vez contra ele. Galera, depois de eliminar mais uma vez esse maluco, o Leon se vê cercado de pessoas tão estranhas quanto e consegue fugir da casa. Minutos depois, ele se depara com um vilarejo e a primeira coisa que ele vê é o outro policial que tinha ficado no carro, sendo queimado vivo em uma pira pelos moradores do lugar, que aparentemente não estão em sã consciência também. Bem, daqui pra frente, vocês já, vocês, né, que já jogaram, né, sabem aí o que vai acontecer. E se você ainda não jogou, se prepara que as coisas vão ficar ainda mais complicadas, e aos poucos você vai entender quem são essas pessoas, o motivo por estarem fazendo essas coisas, onde e por que levaram a filha do presidente, entre tantas outras coisas aí, que vão explodir, né, pirar a sua mente de verdade, caso, principalmente, se você ainda não jogou. Como já era de se esperar, já que até os diretores comentaram que muitas coisas seriam mudadas e tal, sim, foram mesmo, tá? A trama, ela é a mesma e quem já jogou o game vai se sentir muito realizado, porque muito do original foi mantido. Eles realmente aprenderam, né, com os erros de Resident Evil 3 Remake, mas saiba que a maneira com que a história contada mudou um pouco, tá? Na minha opinião, pro bem. O que precisou ser mudado pra entregar aí um clima ainda melhor, um diálogo atualizado aos tempos atuais, mano, agregou. Embora eu não tenha na mente, né, todas as memórias frescas da minha experiência original, eu acabei vendo vídeos com a história completa, né, o gameplay completo ali, com, sabe aqueles Resident Evil 4, o filme, onde a galera pega só os momentos principais ali e tal. Enfim, eu acabei vendo isso tudo com pipoca e tal, exatamente pra poder lembrar, né, e poder falar pra vocês que mudaram coisas, sim, e que, na minha opinião, essas coisas foram positivas. Um caso mesmo foi a própria participação do Luís, que aqui no Remake ficou muito melhor e maior. eles permitem que você se conecte ao personagem. E pra falar nisso, né, eu acho que a Capcom, ela até conseguiu o maior feito dos últimos tempos, que foi me fazer gostar da Ashley. Cara, sério, assim como eu citei no caso do Luís, as coisas aqui se desenvolvem de uma maneira mais humana, mais real, incrível. Eu não sei vocês, mas aqui eu me conectei com a personagem e ver a evolução dela com o Leon foi bem mais legal, sabe? As conversas, as brincadeiras que eles fazem. Vocês vão ver, mano, a interação deles é muito mais que Ashley vai pra tal lugar ou Leon... Não, cara, é legal. Chega um momento em que eu até me perguntei se realmente o Leon tava fazendo o que ele tava fazendo por conta da missão que foi dada pra ele, ou se ele viu nela alguém que ele precisava de verdade proteger. Algo talvez aí nos moldes de Joel e Ellie, tá ligado? Ao menos, tá? Pra mim, foi essa aí a percepção. Foi isso que eu entendi em determinado momento da história ali, de tanto que a coisa ali engrena, sabe? Eu achei bem legal. Algumas coisas, pessoal, foram removidas, tá? Mas nada significativo, impactante ou que tenha aí atrapalhado a experiência. Pra ser mais exato, apenas um caso, assim, bem notável foi removido completamente e óbvio que eu gostaria que tivesse no jogo, mas não tá. E não posso dar detalhes, tá? Mas quando vocês jogarem, vocês vão entender. Todavia, mesmo esse caso específico, não vai atrapalhar em nada o seu gameplay. Ele não está lá, não vai atrapalhar, tá? Sobre o tempo de duração, no meu caso, eu terminei o jogo com 15 horas e eu não explorei tudo que dava ou fiz tudo que o jogo me disponibilizava. Então, pode ser que se você explorar tudo, né? Você tenha aí mais duas, três horas, talvez até mais, tá bom? O gameplay do jogo, ele tem como base o original mesmo, tá? Câmera por cima do ombro, foco maior em tiros e alguns ataques melee. Fora isso, a gente tem novidades e de todas as novidades do jogo, a que eu mais achei bacana foi o parry, né? Cara, é muito bom e você realmente vai utilizar a sua faquinha ali pra aparar os ataques dos inimigos. É recompensador até, porque você faz isso, o inimigo estuna, então você pode chegar lá e finalizar ele, né, meu? Você pode finalizar ele aí naquele chute clássico, né, do Leon, que ele já tinha no original. Você pode meter um agarrão do Guile e jogar eles pra trás. Você pode, inclusive, né, no momento que o inimigo tá estunado, se ele tiver no chão, você pode ir lá e finalizar, cara, com a faquinha. Isso é muito bom. Bom, infelizmente, diferente de Resident Evil 3 Remake, a faquinha aqui, ela é limitada. Por isso, é importante que você vá melhorando ela de tempo em tempo, tá? Existe um momento do jogo que você vai ter essa possibilidade, né, de restaurar a faca, de melhorar ela e tal. Então, sempre que você tiver essa oportunidade, é importante que você faça, porque ela vai te ajudar. Fora isso, você vai encontrar outras facas também, que vão dropar de baús, de caixas, de inimigos, enfim. Tudo que você vê de faca, você pega, tá? Que isso é importante. Outra mecânica que eu achei legal usando a faca é que é possível também o lance aí do ataque furtivo, né, a finalização furtiva. Desde que você ainda tenha uma faca disponível, né, é possível que você chegue ali sorrateiramente por detrás de um inimigo e finalizar ele rapidão, sem que ninguém note aí a sua presença. Eu achei isso muito bacana, né, a gente que joga bastante games assim, pô, legal pra caramba. Obviamente, não são todos os momentos que você vai fazer isso, o foco do game não é isso, né? Mas, se possível, todo inimigo que você vê traçando, né, um caminho repetitivo, espera, mano. Se possível, na hora que ele virar de costa, vai lá, finaliza ele, que é muito melhor. O ruim é o fato de que cada vez que você faz isso, a sua faca vai desgastar, mas o bom é que você não vai gastar munição, nem nada, e não vai sofrer com isso, entendeu? Então, ir lá, vale a pena finalizar ele. Como eu falei, né, o foco são as armas de fogo, e aqui a gente tem uma porrada de arma pra você escolher, e definir qual delas se encaixa melhor nas estratégias que você for tendo. Embora algumas delas estejam escondidas no mapa, muitas outras você vai encontrar com aquele simpático senhor que todos certamente vão querer ver no remake, né, o famoso mercador, cara. Velho, ele tá incrível, repleto de falas novas, e até te dá sugestões no seu gameplay. Então, fica bem atento a tudo que esse cara falar, porque isso pode, pode não, isso vai te ajudar, tá? Eu achei espetacular, mas aqui eu não vou poder entrar em muito detalhe, tá, pessoal? Caso você queira ver algo mais completo e detalhado, a gente tem um vídeo de comece bem no canal, tá? E eu vou deixar o link no comentário fixado, caso ele já tenha sido postado, assim que eu lançar esse vídeo aqui. Caso não, fica ligado no canal, que ele tá pronto e vai rolar, tá? Outra coisa que vai rolar, com certeza, é aquele seu like matador nesse vídeo, caso você ainda não tenha nos ajudado nessa parte, tá, pessoal? Vai lá, dá essa força, é rapidinho, tá? Desce bala nesse botão aí e auxilia a gente de forma direta, cara. Caso esteja curtindo esse vídeo, se inscrever agora vai te permitir ver outros conteúdos ainda mais incríveis que esse todos os dias. Ter você aqui vai ser um prazer. O jogo, ele tem algumas tarefas extras que você encontra nesses bilhetes azuis do mapa que vocês estão vendo aqui. São missões como a clássica tarefa de detonar os medalhões azuis ou mesmo vender ovos pro mercador, tá? Tem bastante outras, mas não posso detalhar. Cada uma dessas tarefas ou pedidos, né, como são chamados aí no game, vai te dar itens importantes dos quais eu comento lá naquele vídeo do Comece Bem. Os gráficos do jogo, eles estão muito bonitos, tá? Eu tô jogando no PlayStation 5 e realmente tá muito brabo. A re-engine, né, o novo motor gráfico aí da Capcom, se mostra incrível em todos os jogos que ele se propõe a usar, cara. Resident Evil Village, o Exo Primal, Devil May Cry 5, Street Fighter 6, Monster Hunter, tudo tá ficando muito bonito e com os remakes de Resident Evil não seria, né, diferente. A ambientação do jogo, pessoal, principalmente na vila ali, em partes do castelo, meu, é um dos pontos mais altos do game, na minha opinião, né, essa questão da ambientação. Caras, se vocês jogarem, então, no PC, mano, com tudo no talo, é praticamente outro jogo. Cara, é absurdo. Eu falo isso porque no PlayStation 5 a gente tem opções gráficas, né? A gente tem a taxa de frames e resolução. Quando a gente joga no taxa de frames, ficou notável pra mim que isso cobra legal da qualidade gráfica. O jogo, ele não fica feio, tá? Não é isso, ele não fica feio. Mas ele fica mais embaçado. E eu não vou mentir pra vocês, não, tá? Me incomodou um pouquinho isso aí. De início, né, na época da demo, tava até de boa, mas depois, jogando tantas horas, isso meio que me pegou um pouquinho, sim. Não é nada exagerado como um Forspoken que te obriga a jogar no modo resolução, já que o desempenho fica tudo zoneado e tal, mas pra mim acabou sendo um pouquinho perceptível aí. Nisso, obviamente, né, o PC acaba se destacando, já que dependendo do seu hardware, você pode jogar até em 4K ou 1440 usando uma taxa de frame bem alta também. Todavia, e antes que venham, né, me pôr numa pira aqui, como geralmente a galera faz aí quando eu cito essas comparações, o jogo nos consoles, repito, não tá feio. Não é esse o ponto, tá bom? Galerinha do choro aí, não é isso, tá? Eu só tô apontando o que eu percebi mediante os testes que eu fiz. E é isso, eu senti, né, que ficou um pouco mais aí embaçado quando a gente joga, porque ele cobra, assim, do gráfico. Mas ainda assim, tá super bonito. Teve relatos de pessoas comentando que até o 1080 do PC tava mais nítido que o modo taxa de frames do PlayStation 5. Eu não sei, eu não fiz esse teste exato aqui que o cara citou, tá? Mas acho que virava, né, um vídeo pra refutar ou comprovar essas alegações. Quem sabe a gente não posta aqui por esses dias. Bom, fora essa questão, no geral, né, falando do jogo num todo, sim, Resident Evil 4 Remake, ele tá bonito, cara. Pra quem tem dúvidas sobre como tá rodando também no PlayStation 4, caras, ó, tá muito bom também. Vocês podem ver, né, nesse exemplo que eu tô colocando aqui, quem for jogar no PlayStation 4 base, é exatamente assim que o jogo vai tá pra você. E na minha opinião, lindão, tá? Esse vídeo completo, onde eu tô jogando no PlayStation 4 base e tal, eu vou deixar o link na descrição, ou melhor, no comentário fixado também, pra que você possa ir lá e ver na íntegra, tá bom? Te convido, tenho certeza que você vai gostar. Galera, nada melhor do que jogar um game no idioma nativo, não é verdade? Aqui, Resident Evil 4 Remake deu aula e representou. Em dias como os de hoje, né, onde estúdios aí pensam tanto em economizar, a ponto de nem legenda ao IPT-BR colocar às vezes, né, a Capcom Brasil fez bonito, e Resident Evil 4 Remake, ele chega completamente localizado em português do Brasil, com vozes incríveis e um carinho muito nítido e investido, galera. Fica claro a entrega dos profissionais da voz que emprestaram seu talento, né, aos personagens do jogo. E agora é possível, né, prestar atenção nos gráficos, na história, nas coisas ao redor, porque não vai ser necessário usar legenda, se você quiser. Tá localizadinho. A começar aí com o Felipe Grinan, que fez o Leon, e que pra mim foi um baita choque, já que até então, né, eu nunca tinha ouvido a voz do Leon em português. Eu até comentei com vocês isso num vídeo recente aqui, não faz muito tempo. Todos os filmes, né, as animações, eu via em inglês ou em japonês, e de início foi aquela sensação de alegria, mas estranheza também, né, eu nunca tinha visto o personagem falando português. Mas horas depois, hein, eu acabei me acostumando bem, e realmente eu gostei do resultado num todo, tá? Outro dublador que tá no jogo também, e fica claro, porque a sua voz é muito icônica pra mim, é o Leonardo Camilo, né, o nosso eterno Icky de Fênix, ele faz um vilão bem legal, e eu quero só ver se vocês vão notar. Comenta aí quando você jogar. Na minha opinião, pessoal, todas as escalações, né, as escalas, tal, elas foram bem felizes num todo, tá? Se encaixaram bem nos personagens, e não teve, dessa vez, aquele lance que eu comento de tipo, ah, mano, isso aqui nem de longe encaixaria com o personagem X ou Y, tá ligado? Tô dando aqui a minha opinião, cara, eu realmente acho que eles foram felizes. No entanto, existe aí um ponto do qual eu preciso comentar, e que de toda questão, né, de localização, tal, é a minha única ressalva, tá? Mas isso eu já adianto pra vocês, que não tem nada a ver com o estúdio de localização em si, com os dubladores, mas sim, provável erro de mixagem na Capcom, depois que eles receberam aí o produto pronto do estúdio. A exaustão da Ashley, mano. Jogando, vocês vão notar que ela fica muito exausta, muito cansada o tempo todo, e até em momentos, né, que não é necessário, aí ela fica cansada. Teve momentos em que ela tava parada do meu lado, e toda hora ela ficava... Cara, isso me incomodou um bocado, tá? E conversando com outros amigos que jogaram, eles também me disseram que sentiram exatamente a mesma coisa. Eu tenho um caso bem antigo com esse tipo de coisa, pessoal. Não sei se vocês se lembram, mas em Assassin's Creed Odyssey, a gente tem aí o Rafael Rossato fazendo Alexios, né? Eu não consegui jogar, e sei de pessoas que também desistiram do personagem, ou mesmo da localização, né, do personagem, porque ele ficava tão cansado ao correr que eu sentia falta de ar, cara. Eu juro pra vocês, eu desisti de jogar com o Alexios em um NG+, que a gente tava fazendo, tá aqui no canal, porque a impressão que eu tinha não era que ele tava cansado, mas sim que tava faltando ar pro cara. E o nosso cérebro é tão louco, né, que eu começava a respirar mais fundo inconscientemente, mano. Olha que doideira, tá ligado? No caso da Ashley, não é tão exagerado como foi com o Alexios, mas me incomodou um pouquinho sim, tá? Então, eu acredito, né, que isso tenha sido a mixagem e que eles acabaram deixando mais alto do que deveria. Podem corrigir numa atualização? Com certeza, caros. Mas no momento que eu tô gravando essa análise, ainda me incomoda um pouquinho isso aí, tá? Eu acho importante citar isso, galera, porque é possível, né, que mais e mais pessoas se incomodem e desçam a lenha, né, no estúdio, no diretor de dublagem, na Capcom Brasil, dizendo que o trampo foi mal feito e tal. E embora, na minha opinião, não foi nada disso, cara, eu tenho quase que certeza que o que aconteceu aqui foi mixagem e não a localização propriamente dita, tá? No final, pode ser que você nem note nada e siga de boa, tal, o que pra mim seria perfeito, tá? Mas como me incomodou, eu tô aqui comentando, tô aqui dando o meu relato, tá bom? Fora isso, velho, meu, tá primoroso. Eu fiquei muito feliz, de coração, eu fiquei muito satisfeito com a localização num todo. Brilharam. O jogo, ele tem um modo foto, velho, e de longe é uma das coisas que eu nem sonhava que a gente ia ter no game e tem, né? Se mostraram isso em algum showcase e tal, em algum evento, mano, eu não vi ou eu não me lembro, porque quando já na demo lá eu notei que tinha, eu pirei, mano, eu fiquei muito feliz. Vale dizer, né, que é um modo foto muito básico, muito simples, mas ok, né, ele cumpre o seu papel. Sempre comento que muitos jogos grandes nem trazem o recurso do lançamento ou mesmo nem colocam de vez, então, assim, eu, Kalil, como um cara que pira nos modos fotos, tudo aí, eu tinha que citar isso e elogiar, muito legal, dá pra usar e eu tô tirando várias fotos. O DualSense, pessoal, aqui jogando no PlayStation 5, ele responde muito bem ao jogo, né, trazendo respostas em praticamente tudo que o personagem faz, tá? Você sente a resposta quando ele corre, né, você sente os pezinhos ali quando ele corre, quando atira, quando toma dano, tá bem legal até, tá? Não é o ápice, assim, like Astros Playroom da vida, tá? Mas dá pra sentir que, tipo, ah, legal, eu tô jogando no DualSense e eu acho muito bacana quando eles fazem esse tipo de coisa, porque tem, né, outros jogos recentes e grandes que não tem isso, né, que não colocaram isso ou que colocaram depois que a galera reclamou, então, legal, tem recurso do DualSense, bacana, ponto positivo. Pessoal, assim como nos demais remakes, aqui a gente também ganha pontos, né, a serem gastos na opção bônus. Existem artes conceituais bem legais, modelos de personagens e eu adoro isso aqui porque auxilia muito a gente a fazer thumbnails, cara. Ah, e existem coisinhas clássicas também, tá? Coisinhas aí, né, eu tenho certeza que você vai rejogar usando essas belezinhas. Existem itens que você só ganha se fizer a sua run do jeito tal, sem usar tal coisa e os detalhes eu vou deixar pra vocês depois que vocês olharem por conta, tá? Mas eu já adianto que tem coisa bem apelativa aqui, né? Só os mais bravos aí vão meter o louco pra conseguir. E eu até conheço um amigo que já fez isso, na moral, eu... é de aplaudir de pé porque eu não consigo não, mano. Tem uns desafios aqui bem complicados, mas a recompensa meio que faz valer a pena. Será que a gente faz? Não sei, mano. Vamos ver. Obviamente, existem pontos dos quais eu tenho, assim, ressalva, né? E duas delas eu até já comentei aqui com vocês, né? Primeiro é aquele sentimento de um jogo com resolução mais baixa que o normal no modo taxa de frames e a mixagem da Ashley que, né? Que sempre parece estar ali bem, né? Euforia ali e tal. Beleza. Mas existem outras coisas também, né? Até mesmo por falar em taxa de frames, até o momento que eu estou gravando, né? O jogo, ele tem quedas bem significativas, tá? Em alguns pontos. Quedas de frames, tá? Mesmo usando aí o modo taxa, né? Taxa de frames, o modo desempenho e tal, que na teoria tem como função deixar o game mais fluido, eu vi os frames, eu senti, né? Os frames indo para as cucuias várias vezes. Quem assistia a nossa série vai ver isso, né? Porque várias vezes que isso acontece eu acabo reclamando ou citando. Olha aí, galera. Putz, olha aqui e tal, não sei o quê. É, eu sou bem chato mesmo. Nada que vá ferrar com o seu gameplay, nem nada, tá? Mas é coisa que gente chata igual eu acaba anotando e torcendo o nariz por ser fresco mesmo, eu admito. Eu sou bem fresco para essas coisas, mano. Então, quando a gente está jogando com um olhar como é que fala? É crítico, né? Analítico e tal, a gente tem que ver e tem que comentar. Então, como eu senti isso, né? Eu estou comentando aqui. Se você não sentiu, comenta também, porque eu comentei até com outro colega que estava jogando e ele falou, Caliú, eu não senti nada. Eu falei, pô, mano, não é possível, né? Comigo aconteceu várias vezes. Bom, é possível que melhorem isso em pets futuros. Fora isso, num ponto que eu posso confirmar para vocês é que a chuva forte do jogo está zoadinha mesmo, galera. Me parece que isso até chegou, eu vi uns burburinhos aí, né? Que isso até tinha chego nos ouvidos, né? Dos responsáveis naquela época que eles mostraram lá uma... um trailerzinho e tal e eles haviam dito que vão mexer nisso. Não sei se é verdade, né? Mas até o momento a chuva para mim está bem esquisitinha se comparada à chuva usada nos remakes anteriores. Nossa, Liu, você está muito fresco. Ah, cara, sei lá, mano. São pontos que, embora não sejam cruciais, né? A ponto de desabonar o game, me incomodaram um pouquinho, né? E se está a minha opinião aqui, eu acho que não vai ferir ninguém. Como disse, você pode jogar sem nem se importar com tudo isso e no final está tudo bem, tá bom? Caso você queira comentar sobre isso, fica à vontade também, tá? Desde que você seja educado em colocar os seus pontos, vai ser legal demais ler o que você tem a dizer. Para finalizar, outra coisa que eu tenho visto é que às vezes a renderização das texturas elas demoram um bocado para acontecer. Saca só esse exemplo aqui, ó. Toda vez que eu saio da máquina de escrever, a parede, a minha frente não renderiza na hora. Outra vez. Outra vez. Está vendo, hein? Enfim, Resident Evil 4 Remake definitivamente vale o seu tempo, tá, pessoal? Ele cumpriu e fez jus ao hype. Independente de onde você jogue, em qual console, PC e tal, eu tenho certeza que a sua experiência vai ser positiva. Principalmente se você já conhecia o jogo, se você já curte a franquia num todo, esse game é para você. repito, ficou nítido o carinho que a Capcom colocou aqui. E, ó, uma dica que eu dou para você, né? Se você, igual eu, jogou faz muito tempo, né? E lembra só de flashes, tal, não sei o que, faz o que eu fiz, mano. Tem muitas séries e séries e séries na internet, aqui no YouTube mesmo, resumido ou não, tal. assista antes de jogar caso, né? Você queira, né? Relembrar para fazer essas comparações, né? Assista lá, veja de novo, tal, para você relembrar, tal, igual eu fiz, que é legal, né? Você vai vendo os pontos e você vai falando, caramba, mano, olha como ficou isso aqui, olha como ficou aquele outro, é bem legal, tá? Obviamente, eu encorajo você a não ficar só na minha análise, tá? E ver, sim, outras que já foram postadas para colocar na balança outras opiniões. Pode ser que outros, né, jogadores tiveram experiências completamente diferentes da minha ou tenham até outros pontos, né, para comentar. Mas como sempre eu falo nas análises, eu repito aqui, jogo é como música, filme, série, né? E a opinião final, quem dá é você depois que você tiver a sua própria experiência. Então, depois que você jogar, eu insisto que você volte aqui e comente novamente, falando, né, falando tudo o que você achou, os pontos que você viu, positivos, negativos. Sabe aquela mini análise que às vezes vocês colocam no comentário? Então, mano, mete bronca, vai lá. Eu vou adorar ler tudo e mais um pouco do que você compartilhar aqui comigo, colocando aí as suas impressões, tá bom? Galera, eu poderia falar tanta coisa, cara, tanta coisa, putz, cara, mas se você quer ver mais, né, não se esqueça de ver o vídeo que eu falei sobre o Comece Bem. Lá eu detalho mais coisas que eu não pude detalhar aqui na análise, tá bom? Também vou deixar para vocês alguns outros conteúdos aqui no cardzinho. Vai lá, dá uma olhada que todos foram feitos com muito carinho, tá? Um beijo no seu coração, sucesso, fique com Deus, até a próxima. Valeu, gente! E aí tchau, 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 tchau. Obrigado.